Se não for amor, vamos lá? Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano cegou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O oceano cegou Não há estrelas no céu Se isto não for amor Com a mão que ao seu lado estava Com a mão de fernura A mão de paraíso O oceano cegou Se isto não for amor O oceano cegou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O oceano cegou É real Tudo perde o valor Se isto não for amor O oceano cegou O oceano cegou Oceano cegou Oceano cegou Oceano cegou